Boa tarde, meninas e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação da semana. Hoje, em nossa aula de redação, nós vamos falar sobre um gênero textual atual, que é o e-mail. Isso mesmo, já ouviram falar sobre o e-mail? Hoje, a nossa aula vai falar sobre ele. O que é o e-mail? Como podemos fazer um bom e-mail? Mas antes, nós vamos corrigir a nossa atividade da semana passada. Antes de iniciar a aula com a agenda e a correção, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a novidade da semana. A novidade que a escola, a partir de agora, a partir dessa semana, vai ter. Agora, a partir de hoje, a partir de segunda-feira, vocês terão, ou já tiveram, aula ao vivo. Isso mesmo, a aula de tira dúvida. A gente chama de plantão tira dúvida. E hoje, vocês com certeza pela manhã já tiveram essa aula, mas a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, nós vamos ter de português e também de redação. Então, eu espero todos vocês, com as dúvidas de vocês, nesses plantões tira dúvidas, tá bom? No caso, cada turma tem o seu horário certo. Aquele horário de 8 às 9, ou de 9 às 10, dentro daquele dia que você vai assistir sua aula. E você traz as suas dúvidas, as perguntas que você não entendeu na atividade, ou alguma questão, né, que você não soube responder, ou então algum assunto mesmo que você não compreendeu bem. Você traz essas dúvidas para a nossa aula tira dúvidas, para a gente poder conversar um pouquinho e acabar com todas as dúvidas de vez, tá bom? Aguardo todos vocês para essas aulas de tira dúvidas. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda de redação de hoje. Tchau, tchau. Então, nossa agenda mostra que hoje nós vamos iniciar, né, fazendo a nossa correção da atividade que foi passada na semana passada, na última aula de redação. E hoje nós vamos também fazer a atividade no caderno. E o assunto de hoje é uma surpresinha para vocês, tá bom? Vamos iniciar por corrigir a atividade. A atividade, ela foi a atividade do livro, nas páginas 188 a 201. E na 188 nós temos um texto que vocês já leram, mas vamos observar o que o texto diz, para a gente poder corrigir essa atividade, tá bom? Diz assim, Anansi e a sabedoria do mundo. É o mito africano. Tempos atrás as pessoas não sabiam plantar nem fazer roupas ou ferramentas de metal. O grande deus Nyame era dono de toda a sabedoria do mundo, guardada em um pote de barro. Certo dia, Nyame deu o pote a Anansi, o homem-arame. O ganancioso Anansi quis guardar a sabedoria só para si. Decidiu esconder o pote no topo de uma árvore bem alta. Anansi fez uma corda com ramos de trepadeira e amarrou o pote na barriga. Depois começou a escalar a árvore. A subida era difícil com o pote amarrado à frente do corpo e Anansi começou a ficar irritado. Seu filho sugeriu que ele amarrasse o pote nas costas. Isso tornou a subida mais fácil, mas Anansi continuou aborrecido. Como seu filho podia ser mais inteligente do que ele? Em um acesso de raiva, Anansi atirou ao chão o pote que se partiu. O receptáculo quebrou e a sabedoria espalhou pelos quatro cantos do mundo. Aqui o vocabulário do texto, temos as palavras receptáculo, que é uma vasilha ou recipiente, e trepadeira, que é uma planta que sobe, apoiando-se em muros, cercas e etc. Agora vamos à nossa interpretação de texto, por dentro do texto, que começa na página 199. A primeira questão, ela diz assim. Sobre o narrador do mito africano que você acabou de ler, responda as questões a seguir. Item A. O narrador participa da história ou apenas conta o que observa? B. Como se chama esse tipo de narrador? Então, como é que chama apenas o narrador que só observa, não participa da história? É o narrador observador. Item C. Nesse texto, há diálogos ou apenas o narrador conta a história? Segunda questão, quem vivencia os acontecimentos de uma história são os personagens. Quem são os personagens desse mito? Nós vemos que tem Nyami, Anassi, que é o Homem-Aranha, e o filho dele. Apesar de que não menciona o nome, ele é citado na história, então ele também é um personagem. Virando a página, a terceira questão, ela diz assim. No texto, fica claro onde e quando se passam os acontecimentos narrados? Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Então, no texto fica claro quando e onde acontecem? Não, não fica claro, pois o lugar e o tempo não são determinados. Só sabemos, só é possível saber que a história se passa em um tempo distante. Por quê? Porque no começo ele diz, tempos atrás as pessoas não sabiam nem plantar, nem fazer roupas ou ferramentas de metal. Quarta questão, mesmo sem diálogos, é possível perceber as falas de Anassi e de seu filho. Releia o trecho. A subida era difícil com o pote amarrado à frente do corpo, e Anassi começou a ficar irritado. Seu filho sugeriu que ele amarrasse o pote às costas. Isso tornou a subida mais fácil, mas Anassi continuou aborrecido. Reescreva esse trecho, transformando as falas de Anassi e do filho em um diálogo. Faça os ajustes necessários. Essa resposta é uma resposta pessoal. Você vai colocar como você acredita que seja melhor. Uma sugestão. Eu vou ler para vocês como ficaria uma sugestão. A subida é muito difícil com o pote amarrado à frente do corpo, falou Anassi, começando a ficar irritado. Seu filho então sugeriu, pai, amarre o pote nas costas. Isso tornou a subida mais fácil, mas Anassi continuou aborrecido. Então você pode criar da maneira como você acha que ficaria mais adequado. Essa que eu falei é apenas um exemplo. E a quinta questão. Por que Anassi continuou aborrecido se a subida ficou mais fácil? Por que ele continuou aborrecido? Porque ele percebeu que o filho era mais inteligente do que ele. Sexta questão, virando a página, página 201 agora. A sexta questão diz assim. Ordene a sequência dos acontecimentos finais do mito que você leu, enumerando-os. Então, nós temos aqui os itens que não estão na ordem. Temos. Anassi atirou o pote no chão. O pote se quebrou. A sabedoria se espalhou pelo mundo. E Anassi teve um acesso de raiva. Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? E qual foi a quarta? Então, vamos aqui pela ordem das frases. Anassi atirou o pote no chão. Isso foi o segundo acontecimento. Então, você coloca um dois. O pote se quebrou. Isso foi o terceiro acontecimento. A sabedoria se espalhou pelo mundo. Isso foi o quarto acontecimento. Anassi teve um acesso de raiva. Isso foi o primeiro acontecimento. Porque foi daí que surgiram os outros acontecimentos. Certo? A sétima questão. A questão também de resposta pessoal. Inclusive, né? Nós podemos falar um pouquinho sobre ela. No nosso encontro. Que nós vamos ter. Tá bom? Porque ela fala assim. Reúna-se com os colegas. E reflita sobre a seguinte questão. É possível uma pessoa ter todo o conhecimento do mundo? Então, como nós não estamos em sala de aula. Essa questão a gente pode talvez conversar um pouquinho sobre ela. Se vocês quiserem. No nosso encontro que vai ser ao vivo. Tá bom? Oitava questão. Afinal, foi positivo ou negativo a sabedoria se espalhar pelo mundo? Qual é a sua opinião e explique? Novamente, uma resposta pessoal. Você acha que foi bom a sabedoria se espalhar pelo mundo? Por quê? E a nona questão. Então, faça um desenho que represente a sabedoria se espalhando pelo mundo. Novamente, uma resposta pessoal. Onde vocês vão fazer esse desenho. E peço que vocês enviem para minhas fotos desses desenhos. Quero ver como é que vocês acham que foi esse momento. Onde a sabedoria se espalhou pelo mundo. Tá bom? Vamos falar do e-mail. O que é o e-mail? Quais são as características de um e-mail? E como é que nós podemos fazer um bom e-mail? O e-mail, como eu coloquei aqui em algumas ilustrações, né? É utilizado para escrever e para enviar e-mail os meios eletrônicos. Computador, notebook, celular. E isso porque o e-mail, ele é uma mensagem eletrônica. E essa mensagem eletrônica que surgiu no meio eletrônico, surgiu como avanço da tecnologia, passou a se tornar um gênero textual. Assim como a gente estudou o blog, o vlog, também passaram a se tornar um gênero textual, o e-mail também. E hoje o e-mail, ele é bastante utilizado. Ele é muito utilizado dentro de empresas, para transmitir algum tipo de comunicação dentro de uma empresa, um informativo. E-mail também é muito utilizado no marketing, onde as pessoas enviam para as outras, né? A empresa envia para pessoas comuns propagandas por meio de e-mails. E essa palavra, e-mail, o que ela significa, né? Esse e-mail é uma abreviação. Esse e significa eletrônica, né? Do inglês. E aí, houve um estrangeirismo no Brasil, juntou essa abreviação e se transformou na palavra e-mail. Que significa, né? Eletrônica e-mail significa correio eletrônico. E é exatamente isso que o e-mail é. É como se você recebesse uma carta, só que de forma eletrônica. E o e-mail, ele pode ser formal ou informal. O e-mail formal, ele é aquele e-mail institucional. Aquele e-mail que é passado dentro de uma empresa. Entre os funcionários da empresa, uns com os outros. Ou entre o chefe da empresa, para todos os outros funcionários. Esse e-mail formal, ele respeita, né? Todas as regras de algo, de uma carta, por exemplo, formal. Onde vai ter o vocativo. Onde vai apresentar uma linguagem formal. Sem abreviações. Sem palavras como gírias. Ele é um e-mail, como o nome já diz, formal. E também existe o e-mail informal. Esse e-mail informal, é aquele e-mail que a gente pode enviar para um amigo. Dentro do e-mail formal, a gente já pode chamar o amigo pelo nome, pelo apelido. Podemos usar alguns tipos de gírias. Emôticos, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, existem esses dois tipos de e-mail. Hoje, nós vamos focar no e-mail informal. O e-mail que você pode enviar para um amigo, que você pode enviar para um colega. Fazendo um convite, mostrando um comunicado. Então, hoje, nós vamos nos focar no e-mail informal. E como eu mencionei, o e-mail, ele é um tipo de carta, né? Na verdade, ele veio para substituir a carta nesse avanço da tecnologia. E como ele é um tipo de carta, a gente pode dizer, ele tem as mesmas características, né? Tem características semelhantes à carta. Por exemplo, o e-mail, quando você vai fazer o e-mail, você precisa pensar quem vai receber. Quando a gente vai fazer uma carta, a gente também pensa em quem vai receber. E algumas características do e-mail são essas. É um texto curto. Dirige-se ao leitor, né? Dirige-se ao destinatário, como eu falei. Antes mesmo de você escrever o e-mail, você pensa em quem vai receber. E você pode, principalmente, o e-mail informal. Você se dirige à pessoa pelo nome, pelo apelido, né? Por que eu digo, principalmente, o e-mail informal? Porque, às vezes, o e-mail formal, ele é dirigido a uma empresa toda. Então, você não vai colocar o nome de cada funcionário no seu e-mail formal. Mas se você, dentro de uma empresa, né? Estiver enviando o e-mail para o seu diretor, para o seu chefe, você coloca sim. Você pode colocar sim o nome dele. Mas, em geral, né? O e-mail formal, o e-mail informal, ele sempre você vai colocar o nome, o apelido do seu amigo, da pessoa que está recebendo. Ele também deve tratar apenas de um assunto. O e-mail, ele não pode tratar de vários assuntos. E um dos pontos principais é porque, quando você vai escrever o e-mail, existe lá uma partezinha que pede assunto. Então, se você falar de vários assuntos no e-mail, você tem que colocar todos os assuntos ali em cima. Vamos ver aqui o exemplo de um e-mail que eu gostaria de apresentar essas características, né? Que eu acabei de falar para vocês. Aqui é um e-mail. Nesse primeiro campo, nessa primeira parte aqui do e-mail, você coloca o destinatário do e-mail, né? Que você vai digitar lá. Aqui, no caso, é o meu e-mail. prof.robertaporfirio.gmail.com Esse símbolo, arroba, Não sei se vocês já se perguntaram o que significa esse símbolo, arroba, mas ele significa em, ele vem do inglês, e significa em gmail.com Então, quer dizer que eu, prof.robertaporfirio, estou em gmail.com Que é essa plataforma de receber os e-mails, né? Que é esse e-mail de receber os e-mails. Então, esse arroba significa em. Aí, nós colocamos o e-mail da pessoa, que a gente já tem que saber de antecedência, né? Já tem que saber de antemão. Colocamos aqui o assunto do e-mail. Porque eu mencionei para vocês, né? Que o e-mail deve ter apenas um assunto. Nesse caso, convite para um chá da tarde. Então, quando a pessoa receber o e-mail, ela já vai visualizar que esse e-mail é sobre esse assunto. Aí, temos aqui o corpo do e-mail, que é o texto. E ele inicia-se, né? Com a saudação. Bom dia! Aí, começa a falar. Aninha, queria convidar você para um chá da tarde aqui em casa. Sexta que vem, às 16 horas. Chamei também a Gabi e a Carol. Não precisa trazer nada. Sua presença é o que importa. Pela forma como a pessoa, né? Se referiu ao destinatário, né? Aninha, pelo apelido. Usou alguns tipos de gírias, né? Te espera aqui em casa. Falou sexta que vem, né? Então, usou os apelidos também dos outros convidados. Gabi e Carol. Mostra que esse é um tipo de e-mail informal. E, como vemos, é um texto curto, né? É um texto que não é muito longo. No final, nós temos algumas despedidas, né? Aqui, no caso, eu coloquei saudades. Mas, às vezes, você pode colocar, principalmente se for e-mail formal, atenciosamente, grata, com carinho. E, no final, a assinatura, né? Roberta Porfírio. Então, esse é o tipo de corpo de e-mail. Parecido com uma carta. A gente vê aqui que não tem da carta a data, né? Nesse e-mail informal. Ele não possui a data, como uma carta possui. Mas, ele segue esse tipo de estrutura. Certo? E, quando você realmente está enviando o e-mail, depois que você finaliza tudo, você clica no botão enviar. E, assim, a pessoa recebe o seu e-mail. Hoje, com o avanço da tecnologia, né? Já foram criadas outras ferramentas que já vêm substituindo o e-mail. Principalmente, no campo informal. Nós temos muitos outros aplicativos, como, por exemplo, aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Que muitas pessoas, em vez de enviar o e-mail para um amigo, né? Como é o caso de um e-mail informal, acabam enviando ali uma mensagem no WhatsApp mesmo. Mas, o e-mail continua sendo, sim, utilizado e passou a ser um gênero textual oficial. Então, ele pode ser cobrado em provas. Inclusive, no Enem, em vestibulares, que vocês vão fazer aí à frente. Tá bom? Então, lembrem dessa estrutura aqui do e-mail. Aqui, nesse meu exemplo, eu coloquei o meu próprio e-mail como destinatário. Mas, assim, no caso, não quer dizer que aquele e-mail ali em cima é o de quem está enviando. Não, eu coloquei o meu como um exemplo porque eu não queria expor outros e-mails, já que esse aqui vocês já conhecem, né? Então, eu coloquei aqui. Mas, no caso, o primeiro campo, você colocou o e-mail do destinatário, ou seja, o e-mail de quem vai receber aquela mensagem. Abaixo vem o assunto, que deve ser apenas um. Depois, você começa com o corpo do seu texto, dando boas-vindas, um bom dia. Escreve o seu texto. Dá um adeus, né? Um saudades, um até logo. Beijos, pode ser também. E coloca a sua assinatura final. Tá bom? Agora, vamos ver a atividade, né? A atividade de hoje é uma produção de texto que vocês vão fazer no caderno. A atividade diz assim. Seguindo o exemplo apresentado, escreva um e-mail convidando um amigo ou uma amiga para um evento em sua casa. Tanto o amigo, como a amiga, como o evento que vai ocorrer na sua casa, é imaginário. Até porque, no momento, nós não estamos podendo receber visitas, né? Não estamos podendo convidar ninguém. Mas, é imaginário. Você vai criar, tá bom? Bom, se você ou seu responsável tiver uma conta de e-mail disponível, faça e envie sua atividade para o e-mail da professora. Então, como é que vai funcionar? Aí, eu coloquei meu e-mail aqui ao lado, né? Aqui, prof.robertaporfírio.gmail.com Como é que vai funcionar? Você vai fazer no seu caderno, aquele caderno de pauta azul que você já costuma utilizar para fazer suas redações, um e-mail. Você vai colocar lá bom dia, vírgula. Aí, escreve o seu e-mail. Aí, depois, saudades e assina. Eu estou dando um exemplo, né? Você pode colocar olá, boa tarde, boa noite. O vocativo que você quiser também. E, no final, a saudação que você quiser também. Aí, você faz o seu caderno. Não precisa ser um texto longo. Não tem mínimos de linhas. Depois que você terminar de fazer no seu caderno, você, se tiver uma conta de e-mail ou algum dos seus responsáveis tiver uma conta de e-mail disponível, você vai fazer um e-mail no computador mesmo, ou no celular, e enviar para o meu e-mail. Esse e-mail aqui. Então, você vai seguir toda aquela estrutura lá, daquela figura que eu mostrei antes, onde coloca lá o e-mail, onde coloca o assunto, e coloca o seu corpo de texto. E envia para mim. Certo? O assunto do seu e-mail vai ser o assunto do seu convite. Você coloca lá, digamos que você vai convidar para uma festa na sua casa. Convite para uma festa em minha casa. O assunto é como se fosse o título do seu texto. Tá bom? Então, façam assim e me enviem. Se você não tiver como me enviar pelo e-mail diretamente, fazer esse e-mail e me enviar diretamente pelo e-mail, você faz lá no caderno, fotografa e me envia para eu poder ler aquele e-mail que você fez. Tá bom? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês poderem copiar aqui no caderno as instruções para a atividade. Assim, finalizamos a nossa aula de redação de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero receber todas as atividades. Seja por e-mail ou também a fotografia. Também dá certo. Tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Boa semana a todos. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri